E aí torcida Tricoloma inscritos amigos tudo bem com você Thiago Dora do Flu chegando aqui no YouTube para trazer mais informações para você agradecer a todo mundo que participou da Live hoje do sorteio da Copa do Brasil muito obrigado foi um prazer ter você aqui vamos estar fazendo mais lives então feitar né gente se inscreva aqui no canal para você acompanhar as nossas nossas lives interagir com a gente né a outra coisa para se inscrever é só clicar no botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo depois disso você aproveita ali já tá ali mesmo ativo sininho tricolor tá bom outra coisa que é muito importante meu amigo é você deixar o gostei tá o gostei também é logo abaixo do vídeo você clica no gostei e ajuda muito seu amigo aqui não deixe não vai embora sem deixar o gostei é rápido de graça e nos ajuda demais você não tem ideia amigos do meu coração foi definido a data ou as datas da final rapaz do campeonato carioca sei que tu não tá muito animado não depois do que a gente tem visto do Fluminense mas você já vai saber quando será o dia das finais não é porque eu falo das finais porque são dois jogos né já tem data e outra coisa Fluminense interessado em um meio campista rapaz vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo belezinha ah meus amigos vambora vambora porque falar de Fluminense né pode ser em qualquer momento mas falar de Fluminense é bom demais eu particularmente amo fazer o que eu faço mas vamos começar pela pela essa informação aqui foi definido né o cariocão Betfair é tem a final Fla-Flu mais uma vez os dois melhores times do Rio de Janeiro mais uma vez pelo terceiro ano seguido vão fazer essa final agora eu nem precisa ganhar essa final tá gente eu sei que eu tenho que falar disso depois mas vamos lá o primeiro jogo jogo de ida com mando de campo do Flamengo tá vai ser na quarta-feira agora dia 30 quarta-feira agora dia 30 às 9 e 40 da noite tá quarta-feira 9 40 da noite beleza agora o jogo de volta vai ser no sábado olha que coisa né quarta aí quinta sexta no sábado vai ter apenas dois dias de descanso no sábado Fluminense volta a sair do campo contra o Flamengo às seis horas da noite tá bom pessoal então vai ser diferente para caramba as datas né uma final no sábado às seis horas da tarde vamos ver como é que vai ser isso aí mas já está definido Fluminense já sabe quando irá a campo para defender as suas cores perante aí ao Flamengo né eu vou falar um pouquinho mais da final em outros vídeos mas de qualquer forma tem um peso muito mais tenso para o Fluminense do que para o Flamengo tá Flamengo apesar de ter um time muito melhor né tipo venceu as duas finais anteriores então se o Fluminense perder essa aqui meu amigo será um troço bem pesado né e acumulando tudo que já vem passando né Fluminense caiu na Libertadores então se tem um jogo que vale muito para o Fluminense é esse jogo aqui apesar de não valer nada financeiramente né Fluminense não vai ganhar premiações pelo menos é o que a gente sabe até aqui beber uma água um é o que a gente sabe até aqui não deve ter premiações mas qualquer jeito as datas estão aí de acordo com os dias a gente vai falando mais sobre esse clássico vai atualizando quem deve jogar se o Abel vai mudar ou não vai se o Fluminense vai mudar essa postura não vai como que o Fluminense deve vir a campo tudo isso me preocupa muito mas a gente vai trazer tudo juntinho aqui para você na hora do flúor tá meus amigos então é isso já está definido quarta-feira 940 e no sábado às 6 horas da noite beleza gente olha só outra coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre contratações né é fato público e notório que nem se deve ir ao mercado mas é aquilo né gente como nem se vai ao mercado e quando vai ao mercado a gente já fica um bem atrás porque como é que eles vão mercado sem dinheiro né a gente não sabe mas de qualquer forma saiu esse esse interesse aí ó olha só foi nesse stuff trouxe para a gente a informação do Jeremias Werneck falando que Fluminense Fluminense Fortaleza e Botafogo realizaram sondagens pelo meia Gabriel Bosquilha tá bom pessoal do Internacional diferente dos cariocas o time cearense já tem conversa em andamento pela contratação do jogador continuando aqui vai falar o seguinte o Fortaleza foi quem mais se mexeu pelo atleta e o Internacional que era aproveitar uma negociação para debater para bater valores do atacante David que chegou do clube cearense do início do ano tá bom ó é um dos jogadores que o Internacional pretende negociar Bosquilha tem contrato com colorado até o fim do ano e seus direitos estão divididos entre o Inter e o Mônaco tá pessoal bom aí tu vai falar beleza Thiago Fluminense então sondou o jogador se você fornece sonda porque você tem um interesse é mas parece que ele tá indo para o Fortaleza né então saiu outra notícia um pouquinho depois né antes de eu entrar que é essa daí vou colocar para você também o seguinte a informação que o Gabriel Bosquilha não será não será contratado pelo Fortaleza foi passado pela reportagem pela reportagem da revista colorado então estão falando que ele não vai para o Fortaleza aí e sobra quem na briga que a gente viu lá no começo sobra Fluminense e Botafogo lembrando que hoje nesse cenário atual eu acredito que o Fluminense não tem como brigar com o Botafogo financeiramente com o Fluminense né a gente tá aqui com muita dificuldade e tal e o Botafogo agora tem de um textor né que é um cara que tem muito dinheiro então fica injusto para o Fluminense brigar pelo pelo Fluminense fazendo Bosquilha tá pessoal o meio campista falando um pouquinho sobre essa briga entre Botafogo e Fluminense eu tenho medo disso escalar a vários outros times tá como Vasco com outro com 777 partners o próprio Botafogo Flamengo já é um time com muito dinheiro então eu fico meio preocupado como será o Fluminense futuramente pensando nisso aqui né sobre por que que eles vão vir para o Fluminense onde atrasa salário do que ir para um clube que paga tudo em dia e achei criado por um bilionário são perguntas que eu faço para mim mesmo tá pessoal agora pensando no Bosquilha que é meio campista tá pessoal vou colocar para vocês aqui e rapidinho o os números tá que eu vou já adianto para vocês eu não achei números assim muito Uau Nossa que espetáculo né não achei não mas vou colocar para vocês aqui os números do Bosquilha para a gente finalizada tá aqui ó no site sofá score né Bosquilha rapaz diferentemente dos que o Fluminense procura é novo tem 26 anos né tá no auge aí o metro e setenta e três do pelo sofá score diz aqui que ele atua em várias posições né de meio de ligação meio armador né ele atua também nas pontas aqui também no mapa de calor você vê que esse movimento tá bastante né a nota dele galera a média de nota de 6.63 foi do campeonato brasileiro do ano passado né e no campeonato brasileiro do ano passado ele ele startou né no caso ele foi titular duas vezes não fez gol e não deu assistência então os números assim do Bosquilha eu vou ser sincero assim não são números assim que eu falo Nossa fiquei animado agora com Bosquilha no Fluminense tá outra coisa que a gente tem que parar para pensar o seguinte vai trazer mais um meio campista para quê é porque é o Abel não usa meio campista o menino tem dois menino tem Natan o menino tem Paulo Henrique que ganso e não utiliza esses jogadores porque o Abel prefere jogar com time sem meio campo aí você vai contratar o Bosquilha para que se você já tem um Natan que tá reserva do reserva não tem espaço no Fluminense é um negócio meio esquisito essa sondagem do Fluminense esse interesse né pode estar aproveitando né uma oportunidade pois que ele já se destacou bastante no ano de dois mil e vinte e um né vou até ver se tem os números aqui dele de dois mil e vinte é eu lembro que em dois mil e vinte ele foi é melhor tá pessoal até porque também é colocar para vocês aí ó no ano de dois mil e vinte Bosquilha ó pode ver que o mapa dele aqui já dá uma aquecida maior né o aumento um pouquinho a nota dele né na série A ele foi titular em nove jogos fez um gol né deu uma assistência é parece um jogo do mais mais defensivo né mas de qualquer forma não enche meus olhos nossa Thiago Deus do céu Bosquilha no Fluminense que coisa irada e é aquilo que eu te falei é o tipo de posição que eu não consegui entender para que contratar se o Abel não usa né só se o Abel de fato está indo embora do Fluminense a gente não sabe de nada e o Fluminense tem outra visão mas de qualquer forma não faz muito sentido não né não não tô desconfiando da notícia notícia de fato pode ser mas ó o que me desanima é o Bosquilha porque não tem números para mim que eu olho para nossa maravilhoso outra coisa do Bosquilha que eu fico pensando aqui tá brigando Botafogo também que é o jogador então esquece não tem como brigar já me desanima também então é isso né mas Fluminense parece que demonstrou interesse no jogador quero saber de você o que que você acha disso né quero saber de você que você acha disso se você acha de fato uma boa não coloque nos comentários a sua opinião a música aí meu editor obrigado gente preparados para a final do Carioca eu não hein e você espero que sim não esqueça se inscrever aqui no canal deixar o like também ativar o sininho tricolor tudo isso é importante fora do pulmão para de crescer e com essa música animada nós vamos deixando você né mas lembrando a qualquer momento o seu amigo pode estar de volta trazendo atualizações de Fluminense então fica ligado aqui na hora do clube rapaz aqui é sempre escura que é top demais valeu beijo no seu coração fiquem todos bem tchau e valeu pessoal